No Alto Tietê, o governo do estado de São Paulo liberou uma linha de crédito para agricultores mudarem seus sistemas de irrigação e assim economizarem água. Porém, 70% dos agricultores da região poderão ficar fora desse benefício, já que grande parte das propriedades não é regularizada. Acompanhe na reportagem de Sandra Paulino. Depois de ter ameaçado lacrar as bombas de irrigação e autuado a agricultores do Alto Tietê pelo uso da água, agora o governo do estado autoriza uma linha de crédito para investimento em tecnologia para reduzir o consumo nas plantações. Este financiamento é destinado aos pequenos agricultores de Suzano, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Biritiba Mirim. Ao todo, são 60 milhões de reais destinados a novas tecnologias de irrigação. Os agricultores terão uma carência de um ano e prazo de seis anos para pagar esse empréstimo, que é a juros zero. Há uma oportunidade de sair desse processo de crise com uma agricultura muito mais eficiente e com um uso muito mais racional dos recursos hídricos aqui na região. Segundo os agricultores, a realidade do campo é de muita informalidade. A minha preocupação desse empréstimo é porque a maioria das propriedades estão em regular, eles não têm os documentos necessários. Agora, não sei se isso não vai atrapalhar algum financiamento. Vão ter que se regularizar. Uma coisa não inviabiliza a outra, mas é preciso proceder os caminhos normais. As prefeituras de Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba e Salesópolis vão trabalhar para regularizar essas propriedades. É a grande oportunidade. E aí, dimensionar corretamente a necessidade de recursos diante da necessidade de produção que cada agricultura tem.